Olá, bom dia, Dermato com Fundamento. No último vídeo eu falei para vocês qual a ordem que eu faço na clínica, no meu consultório, dos procedimentos para rejuvenescimento. E eu falei no início que antes de determinar, antes de fazer o plano de tratamento dos pacientes, eu sempre examino a pele do paciente. Por quê? Por que é muito importante a consulta com o dermatologista antes de iniciar os procedimentos estéticos? Porque é o dermatologista que vai fazer o diagnóstico das lesões pré-cancerosas, das lesões cancerosas ou de alguma doença ou até infecção que o paciente possa ter que contraindique o procedimento naquela localização, certo? Então é muito importante a consulta com o dermatologista, a anamnese, o exame físico, a dermatoscopia das lesões para depois sim fazer os procedimentos para rejuvenescimento, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e um grande abraço!